Ah, mas aqui é o papai que é o farro, ninguém. Vai, vai, vai. Não topa o papai faz. Bota o menino lá, cê tá. Aí, vô lá, vô lá, galera, vô na mão de lá, hein. Ai, caralho! Vai, pô. Foi mal, foi mal. Ó, futa é mal, né? Futa é mal. Futa é mal. Futa é mal. Futa. 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 Vai, Mau. Futa, mano. Tá em dois, tá em dois. De novo. Agora ele vai fazer o gol, pô. Vai lá, no vazio, ó. Com a mão, espada. Botei no pé. Batei na caninha, na deia. Já não, cê não. Aí, filho, é. Você tá longe, pô. Você tá escondido, negão. Aparece. Tá atrás. Manda pro gol. Manda pro gol. Vem, moleque. Pô, dele. Não entra para o gol, não. Se eu falar para entrar para o gol, não vai entrar. Fora do gol. Pode mais na frente, vamos matar. Vai tomar no rabo, pô. Dá-se para aí. Tira, tira! Tira, tira! Não, moleque! Nego, nego, nego! Entra para o gol, gente! Não vai mexer lá dentro! 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 Não sai do gol! Pode dar no chão, pode dar no chão, vai! Deixa eu dar um gol! Boa! Vamos lá dormir! Vamos lá dormir! Vai vir para a bola! Vai vir para a bola! Vai vir para o gol. Caiu, caiu! 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 Sabrício está para o gol, cara! Caiu, caiu! Tem que entrar para o gol! O goleiro pega a bola e entra pro gol Deixa ele se virar com a bola lá Fica atrás dele, meu querido Atrás dele O goleiro pega a bola e entra pro gol É isso aí É de fora, o coleiro É, o coleiro É, o coleiro É, o coleiro Ó, ó Vamos marcar, vamos marcar Isso aí eu vou ter ido Vai, só toma Agora vai trazer a bola Caraca, todo mundo aí atrás O que aconteceu? Aqui, Roberto Pera, pera Jala aí, ó Ó Olha lá, olha lá Ó, tá todo mundo aí atrás Caralho 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 Entra pro gol Caralho 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 Bota-o no chão! No chão! Tem dois, tem dois! Bota no chão! Bota no chão! Bota no chão! Bota na marcação! Bota na marcação! Bota na marcação! Bota na marcação! Cada um! O que eu tô fazendo? Bota! Caramba! Bota! Tá soprando um pouco dele! Tem que marcar colado! Tá soprando lá! Bota! 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 Mas comenta! Tá marcado, Ed! Vem! Vem! Certo! Itatou! Vai, vai, vai! Vai! Valeu, valeu, vai! A falta não tinha certo! Ó, pra dar um marca um, hein. Em cima do velhinho lá, com a mão. Em cima do velhinho. Com a mão, espetado. Começou. Esse aqui é mais o quê? Ainda ganhou a mão. Viu os quais pra bola, não? Fecha aí. Ganhando, ganhando, ganhando! Ganhando, ganhando! Tem que machar, gente! Olha o cara aqui só! Vai matar pros outros, cara! Cabeça, porra! Caralho! Bola na cabeça dele vai matar pros outros, porra! Ó! Tem que machucar, hein! Pode! Ei, Ed! Que moçada porra, cara! O que você diria não, Edson? Pega ele, pega ele! Pega ele! Pô! Pô! Sei pra que isso, porra! Pra que vai chegar no goleiro assim? Parece maluco, porra! Diminui, porra! Não tinha como o cara chegar naquela bola! Que loucura, porra! Que loucura, porra! Vamos olhar! Vamos lá, Du! Como é que tá aí, gente? Tem que machar! Tem que machar! Ele tá machando longe do cara! Ao meio! Ao meio! Aí! Tá bom, tá bom, goleiro! Luz! Luz tá aí! Ele é o juiz, ele! Cê, machê, machê! Cê, machê! Cê, velho! Cê, velho! Cê, velho! Tá vendo? Cê, velho! Solta, solta, solta Solta, solta, solta Solta, solta Solta, solta Solta, solta Solta, solta Solta, solta